Gente linda, começando mais um vitrine do artesanato na TV. Estou mega feliz. Hoje tem homem fazendo artesanato. Já vou chegar nele. Parece que está meio tremendo. Deixa eu ver a mão, Lu. Ah, Lulu, está calmo. Estou chegando aí, lindão. Só vou conversar antes rapidamente com a Beth Materi, que está aqui também hoje na vitrine. E ela vai contar para a gente o que é que ela vai ensinar. Bem-vinda, Beth. Oi, tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. O que você vai ensinar? Eu vou ensinar a pintura de girassóis em pano de copa. Lindo. Terá bastante tempo. Essa borboleta vai dar tempo de pintar também. Vamos ver. Ó, seguinte, o Luciano é marido da Tânia, da Tânia Silva, que trabalha com agulha mágica. E como ele vai contar um pouco da história deles, como é que a agulha começou na vida, nada como um homem vir fazer, né? O marido da Tânia, para que outros homens também tenham esse gosto, essa vontade de fazer artesanato e de viver do artesanato. Lu, antes de chegar em você, eu quero mostrar os trabalhos que vocês realizam com agulha mágica. Então, aqui tem um quadro muito interessante, está bem bacana. Depois aqui tem uma almofada, reparem comigo, ó. Eles estão mostrando o quadro. Essa almofada, aqui, como é que chama esse efeito? Isso é escovado. Depois que faz o ponto, vocês vêm com a escovinha de cachorro? Com a escova de escovar cachorro, nós soltamos as fibras da lã. Fica legal, né? E aqui já é o ponto normal. Isso, que nós escovamos também e cortamos mais baixinho para dar esse efeito de alto relevo, que valoriza bastante a peça também. É, é. Aí, gente, olha que interessante. Dá para fazer a aplicação em pano de copa. São vários trabalhos que a gente faz com agulha mágica e várias aplicações. Fora que eu ainda vou mostrar agora o chão. Ó, tapete. Você gosta de cavalo? Muito, adoro. Você adora? Adoro cavalo. É? Sim. E ali tem o Corinthians, mas você não é corintiano não, né? Não, foi. Isso aí foi a pedido de um amigo que nós fizemos. Eu sou atlético paranaense. Uh! Atleticano. E aí, atleticano. Ô, gente, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui o Lu falou que é o efeito escovado. Aí, conforme ele estava montando o cenário para vocês de todo o Brasil, ele montou aquele quadro ali e eu falei, nossa, Luciano, que lindo esse que está aparecendo. Eu vou até lá passar minha mãozinha. Aqui é o quê? Esse nós fizemos um trabalho de aveludar. Nós aveludamos ele. Então, nós passamos a escova de escovar cachorro três vezes. Então, escova-se a primeira vez, corta. Escova-se a segunda e corta. E na terceira ele dá esse efeito bem legal. Ele fica assim, aveludado. Agora, só escovado, passa a escova. Só uma vez e não corta. Não corta, ele fica esse efeito de alto relevo também que valoriza a peça. Muito legal. Que bacana! Olha que legal! Eu nunca tinha visto a diferença dos dois. Bem-vindo! Obrigada por ter vindo, meu querido. Obrigado você, é um prazer. Você vai ficar aqui, eu vou ficar pra cá. Aqui tem mais também. Esse branquinho, esse aqui é o escovado. Nós escovamos ele. E que esse é o que está na apostila. Esse gatinho é da apostila. Tudo muito lindo. Olha aqui, gente, a aplicação na bolsa. O fuscão. Dá pra fazer porta-copo. São várias possibilidades. Porque ou eu faço um tapete, um quadro, ou então eu pego e recorto, como a Tânia já me ensinou. Aplico no pano de copa, na toalha. Isso mesmo. Posso aplicar, no caso aqui, no jeans, numa bolsa, numa jaqueta. O que eu quiser eu faço. A criatividade é em primeiro lugar. Você consegue fazer muitas coisas, porque as pessoas pensam que a agulha mágica é voltada só pra tapeçaria. Mas não é, né, Cláudia? Então nós podemos fazer diversidades. E como é que ela entrou na vida de vocês? Olha, começou com o meu pai. Há 45 anos atrás, aproximadamente, eu não existia ainda, né? Aí ele conheceu uma paraguaia que ensinou ele a fazer. Aí depois, um tempo, ele casou-se com minha mãe e ensinou ela como ela fazia no começo pra pro lar, né? Pra enfeitar a casa. E as vizinhas, os parentes, começaram a ver o trabalho e começaram a comprar. Então, esse trabalho se tornou um complemento na renda. Meu pai trabalhava numa madeireira e ela, como era do lar, começou a fazer tapete e vender. Que lindo! E aí veio eu, meus irmãos, todos nós aprendemos desde pequeno, né? De pequenininho. Desde pequenininho, começamos a fazer e hoje estamos, nós vivemos da agulha mágica. Então você que ensinou pra Tânia, que é a esposa dele, lindona, que tá ali assistindo o maridão, você que ensinou pra Tânia. Sim, e hoje ela me superou, porque ela borda muito melhor do que ela. Vocês ganham, desculpa a pergunta excreta, vocês ganham a vida com artesanato ou tem outras rendas? Somente com artesanato. Somente com artesanato. Quantos filhos? Um filho. E estamos muito felizes com o retorno da agulha mágica. Porque a agulha mágica, ela dá um prazer enorme. Nós participamos de alguns grupos em prefeitura, Cláudia, onde nós capacitamos muitas pessoas. E é muito gratificante uma pessoa falar assim, olha, fiz com minhas mãos esse trabalho e tô complementando a renda em casa. Então pra nós é muito gratificante. Ai, tô até arrebiada com você, menino. Cadê? Eu vou chorar aqui. Muito linda as histórias, me emociono mesmo. Mas um me inscreveu no Facebook, uma senhora de Portugal querendo agulha mágica. Oh, que legal. Aí eu até passei o contato deles, porque a vitrine entrega em todo o Brasil. É verdade. Quando você disse dos seus pais, que lugar é do Paraná que vocês são? De Paraná, Curitiba, sim. Curitiba. Então vocês começaram em Curitiba? Em Curitiba. Interessante, né? A gente saber uma história dessa. A Tânia conheceu em Curitiba também? A Tânia eu conheci aqui em São Paulo. São Paulo. Eu trabalhava numa empresa multinacional e acabei conhecendo a Tânia e ensinei pra ela praticar, pra fazer com um relaxamento, né? Porque todo artesanato é uma terapia que a gente faz. Sim, claro. E ela começou a fazer, gostou e desistiu, saiu do emprego que ela tava e abraçou. Que bacana! Então vamos trabalhar com agulha mágica agora. A Luciana vai ensinar a fazer cavalo. Isso mesmo. Bom, eu trouxe uma agulha aqui pra mostrar pra vocês que estão iniciando. Então é muito importante. Quando você a compra, ela vem retinha. Então é interessante, pra linha não escapar, você pegar uma, dobrar um pouquinho ela, uns 40, de 30 a 40 graus. Pra que a lã não fuja da agulha. Perfeito. Tá, então vamos lá. Primeiro passo é nós esticarmos o tecido, que é um tecido de algodão cru, né? Aqui tá, eu já adiantei um pouquinho, né? Com a cara do cavalo. Então pra nós esticarmos. O bastidor tem que ser o quadrado, Cláudia, porque o redondo não dá pra fazer. Algumas pessoas tentam fazer, mas não dá. Porque quando você vai preenchendo ele, a parte grossa da lã, ele não encaixa, ele entra muito justo. Então o bastidor quadrado, que a vitrine fornece, né? Maravilhoso. Exclusividade. Exclusividade da vitrine. Pode ser, aliás, tem que ser ele. Então primeiro nós esticamos um lado, prendemos nos pinos ou preguinho, como se queira chamar, e depois esticamos o lado oposto. Quanto mais esticado ele tiver, melhor pra você tá bordando. E assim fazemos nos quatro lados. E sempre tecido de algodão. É um algodão que tem uma boa gramatura, tá? A Tânia sempre ensina isso também, né? É o único tecido que aceita, né? Melhor. Bom, então vamos lá. O tecido bem esticadinho, né? Ele tem que ficar como um pandeirinho. Então aqui pra colocar... Um pandeirinho é bom. Pra colocar a lã na agulha, seguramos a agulha com a abertura pra cima, coloca-se a lã aqui no arame, de baixo pra cima, e depois traz reto de cima pra baixo no furinho. Puxa-se a lã uns 30, 40 centímetros pra frente, e voltamos ela pra trás, que ela vai correr dentro da abertura da agulha. Então isso é importantíssimo. Se tiver fora, ela não faz o trabalho. A colocação da linha, da lã, do barbante na agulha. É fundamental. O linho, o lã, o barbante, mas ela tem que estar completamente dentro da agulha. Lembrando que a agulha, ela tem três alturas de ponto. O ponto baixo, o médio e o alto. Que é pra nós fazermos o relevo do trabalho, que valoriza muito a nossa peça também. Aqui eu estou bordando no ponto baixo. Então, um dos segredos da agulha mágica, que é importante a pessoa cuidar, é a abertura da agulha tem que estar sempre voltada na direção onde avança o trabalho. Ou seja, se você vai bordar pra cá, a abertura vai pra frente. Se quiser voltar, vira a abertura, ou vira o bastidor, como a Tânia faz, a Tânia prefere estar virando o bastidor. Aí fica a critério de qualquer um. Aliás... Você faz do mesmo jeito dela? Cada um tem seu jeitinho? Não, não. Eu tenho... É particular, é igual a nossa caligrafia, cada um tem o seu jeitinho de fazer. É interessante, é. Mas o interessante da agulha mágica, Cláudia, é que não importa a direção que você... Se você faz na horizontal ou na vertical, ou em círculo, ou em quadrado, o resultado final vai ficar bonito do mesmo jeito. A agulha mágica interessante que nós falamos, Cláudia, é que se a pessoa pegar a nossa revistinha, o nosso DVD, que o pessoal da vitrine fez de uma forma maravilhosa, que está tão rico em detalhes, ela vai se surpreender com o primeiro trabalho dela. Se ela seguir as regras da apostila e do DVD, eu garanto que você vai fazer com uma qualidade incrível. Então vamos lá. A abertura da agulha na direção de onde eu vou bordar, esse araminho aqui, ele é muito importante você colocar, introduzir até o final da agulha. Ó, então, abertura na direção de onde eu vou, ergue um pouquinho e fura até o final. Sem erguer muito a ponta da agulha. E sempre até o final. Lembrando que não precisa fazer ele colado. E veja que legal, Cláudia, que não precisa estar contando ponto. Nada. É igual outros artesanatos. Simplesmente ir furando e você vai ver o resultado final. Então, nós estamos bordando do lado do avesso. O lado direito eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E é uma terapia, né? Muito legal. Tá lá assistindo televisão, tá no seu cantinho quieto e vai fazendo. Tá no conforto da casa, né? Pode estar fazendo, envolvendo todas as famílias. Vou te falar, Cláudia, que em uma das prefeituras nós trabalhamos com projetos sociais, agente jovem, renda cidadã, fortalecendo a família e até a terceira idade. Então, eu dei aula pra uns garotos e garotas de 14 a 17 anos nesse agente jovem. Um dos meninos, ele teve uma ideia extraordinária. Ele bordou vários emblemas de futebol, né? De São Paulo, do Rio, os mais famosos. E o pai dele tinha uma banquinha que vendia revistas e jornais. Aí ele, por ele mesmo, sozinho, ele começou a rifar os trabalhos. Então, ele comprava rifa com 100 nomes e vendia por 3 reais. Então, ele levantava 300 reais em cada tapete. Que legal! Quem ganhava, quem ganhasse, escolhia o time que queria, né? O time do coração. Aí ele rapidinho ia e repunha o tapete. Aí o pai dele veio e me agradeceu, né, por ter ensinado ele. E falou que estava pensando em parar de vender jornal pra vender os tapetes. Automaticamente, começa a fazer artesanato, se interessa, gosta, a vida vai mostrando o caminho. É verdade. Mas isso que você está falando, tem muitas pessoas que largaram as suas profissões, como a Tânia, pra poder se edicar a agulha mágica. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava em escritório. Em escritório. Delícia! Ela largou o escritório pra vir aqui na agulha mágica. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui a gente pode trabalhar com lã, linha, linha de bebê e barbante. E fica a seu critério. No caso, o Luciano está trabalhando com as lãs da Círculo, que tem uma hiper qualidade. Contato na tela pra vocês de todo o Brasil. O site e o 0800, tá? Então, Cláudia, aqui eu já estou fazendo o preenchimento. Estou bordando no ponto baixo. Então, as carreiras não precisam ser tão coladas. Como eu falei pra você, cada um tem um ponto. A Tânia, ela tem um ponto bem pequenininho e ela consegue fazer, preencher mais rápido. Então, o meu ponto é diferente dela, eu tenho que fazer um pouquinho mais próximo. E você pode fazer, tanto faz, na diagonal, na vertical. Teus alunos pegam bem rápido. Muito rápido, porque o trabalho é simplesmente isso. São as regrinhas básicas de não erguer muito a ponta da agulha e introduzir até encostar o anelzinho de apoio. Quer ver? Mostra aqui, ó. Esse anel faz errado. A gente já até mostrou com a Tânia várias vezes o errado. Mas pra quem tem em casa, ó... Se erguer muito a ponta da agulha, ele faz assim, ele escapa. Ainda mais que o ponto baixa, ele é mais delicado. Então, nós orientamos o aluno, quando ele está começando, pra ele fazer primeiro no ponto médio, que é mais fácil. Pra depois, que ele já tiver prática no médio, ele pode estar migrando pro alto e pro baixo. Mas, se errar, é só você retirar, aqui no caso, a lã... Outra vantagem da agulha mágica, que você... Então, pode fazer, pode comprar o kit sem medo, porque ele... Você errou, você pode desmanchar várias vezes antes de passar a resina. Com a ponta da agulha, com o lado de trás dela, você tampa as tramas de novo. Então, você pode errar três, quatro vezes no mesmo lugar. Perfeito, não? Por isso que deu tão certo, né? E pros homens é excelente, porque... É verdade. Às vezes o homem não tem muita paciência, e a agulha mágica nem precisa ter, porque ela mesmo se... O nome já diz, é mágica. Ela se autoajuda, mas você ficou ainda mais paciente, porque o artesanato acho que dá uma centrada boa, né? Dá, dá uma tranquilidade. Você calma, você calma. Sou. Hoje eu tô um pouquinho nervoso, por causa de você, mas... Eu? O que que... Ai, coitado de mim, Lu? Uma grande apresentadora. Imagina, eu não sou nada. São vocês as estrelas aqui. Obrigado. E os kits também, eu só fico aqui apresentando, meu povo. Olha que legal, DVD da agulha mágica, com várias dicas, com aulas, ensinando corretamente o posicionamento, como é que você coloca, no caso, o fio a ser trabalhado hoje, a lã, na agulha. Tudo no passo a passo, são seis aulas bárbaras, muito bem detalhadas. E o DVD, você tem a oportunidade de sempre voltar e assistir quantas vezes você quiser. Acompanhe a apostila, que tem moldes nela também. Olha, muita gente me pergunta, né? Às vezes, no Facebook, até da vitrine, ou no meu particular, inbox, aonde que a pessoa encontra a agulha mágica. No caso, é uma parceria da Tânia, do Luciano, com a vitrine do artesanato. Então, a agulha mágica e o bastidor quadrado, do mesmo jeito que eles utilizam, vai chegar na casa de vocês, com o DVD e com a apostila. Três tecidos de algodão cru, já riscados. Na próxima entrada minha, aqui, eu mostro quais são os riscos, inclusive, na verdade, ovelhinha, margarida feliz e listras. Um ótimo tamanho. Trinta novelos de lã, que dá pra você fazer todas as peças que você aprende no DVD. E a resina antiderrapante, que o Luciano já vai explicar como é que a gente utiliza. Pra quem ligar e comprar, mais uma resina antiderrapante. Dê presente. 0800 380 2000 ou 3382 2000, que é para celular. Ou pela vitrine do artesanato.com.br, pra você fazer a sua compra, o seu pedido e ser muito feliz. O seu avesso fica parecido com a Tânia, quando ela vai fazendo os pontinhos. Parece até um caracolzinho. Um caracol, isso mesmo. O teu é semelhante ao dela? Parecido. Eu procuro fazer, porque igual ela falou, que quando a pessoa tem um ponto muito largo, ela acaba falhando do outro lado. E fazendo em sistema de caracol, igual a Tânia adotou esse método, a pessoa consegue ter um controle maior. É. Então, Cláudia, outra vantagem, a agulha mágica é só vantagem, Cláudia. É. O acabamento dela. Você terminou o trabalho, ou quer trocar a cor da lã, não precisa amarrar, não precisa dar nó, nada. Basta erguer a ponta da agulha e cortar rente ao tecido. A impressão que dá é que ele vai soltar. Mesmo sem a resina, ele não solta. Então, o que acontece? Você pode lavar na máquina, no delicado da máquina. Essa pontinha, ela vai passar aqui para o lado direito. Então, a gente corta. Mas nós orientamos a passar a resina, porque ela vai dar uma qualidade muito boa. Além de evitar acidente, ela vai dar uma durabilidade muito grande para o material. Acidente no caso dos tapetes, porque ela torna empenhabilizante. A lã é lisa, né? Dependendo da forma que a pessoa pisar, pode escorregar. E a resina, ela vai... Aí, a resina que vai no kit, eu passo no final do meu trabalho, no avesso. Isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês como que é feito o trabalho. Outra pergunta. Aqui, gente, vocês viram que tem um cavalo com ótimo tamanho. Você, então, esticou o seu tecido no bastidor. Você vai fazer toda essa parte, terminou essa parte, você passa para a parte de baixo ou do lado? Isso mesmo. Nós aproveitamos essa área de 25 centímetros quadrados que tem o bastidor. Para não ter que estar mudando toda hora. Então, até mesmo o fundo. Aqui, para vocês fazerem o fundo, eu fiz duas opções. Eu risquei uma margem, com uma régua, deixando de 4 a 5 centímetros. E tem uma outra forma que nós podemos tirar uma margem, que eu vou mostrar para vocês, que é tirando um fio do tecido. Então, deixamos de 4 a 5 centímetros e tiramos um fiozinho aqui, de fora a fora. Quem quiser riscar com a régua, pode fazer também. Só deixa eu buscar o bichinho aqui. Tem que ter uma boa visão, né? Então, nós puxamos. E puxamos ele de fora a fora, que ele vai ficar uma margem de fora a fora. Como essa daqui. Mas sem ter paciência e uma boa visão, igual você falou. Bom, o acabamento, todas as pontas nós cortamos. E para quem não gosta de fazer crochê ou tricô na peça, eu tenho igual aquela azul ali, que às vezes os homens não gostam de fazer acabamento. Então, nós passamos a resina e recortamos, não precisa de acabamento nenhum. Acabou, um abraço. É isso? Isso mesmo. Essa aqui, já no caso, aqui já tem um acabamentozinho. Aqui foi a Tânia quem fez. Sim. Né? Você não vai querer crochetar nada, que eu imagino. Eu não. Então, eu faço assim, Cláudia. Eu pego e recorto ela, que é muito mais fácil, mais prático. Porque o homem gosta de praticidade. Ô, rapaz! Você só recorta e acabou. Tá pronto. Corre pro abraço. Isso mesmo. O avesso que eu disse pra vocês, do caracol, ó. Ó como é que é. Esse é o trabalho da Tânia. E esteticamente, ele fica mais bonito também, fazendo, né, em quadrinhos. Porque eu já perguntei muitas vezes pra eles, por exemplo, ah, eu não posso fazer assim, eu vou com a linha até aqui, com a agulha, venho voltando. Pode, gente. Não existe uma regra. Mas assim, você aproveita melhor o fio que você está trabalhando. Fica um avesso super bonito e é mais rápido também, né? Aí vai muito da pessoa. A agulha mágica é interessante, Cláudia, porque você começa a fazer o trabalho e você já quer ver o resultado logo. Então, ele estimula você a terminar a peça. E você pode fazer 10 trabalhos com o mesmo desenho. Como você vai, a prática leva a perfeição, você vai se aperfeiçoando e colocando o seu toque pessoal nele. Aham. O único problema que tem a agulha mágica, Cláudia, é depois que ele está pronto, você não quer vender, alguém quer comprar, você quer ficar pra ir com você. Você fez. Fez com tanto amor e carinho. Então já passa com esse desprendimento. É verdade. Lembrando que o Luciano está utilizando as lãs de uma super qualidade da Círculo e o contato está aparecendo na tela pra vocês. Vamos lá? Vamos pra resina? Vamos. Lembrando que a resina é exclusividade da vitrine, né? Eu não conheço nenhuma outra que tenha uma qualidade tão boa quanto essa. Antes de passar a resina, deixa eu fazer uma pergunta, não precisa nem fazer. Aqui no caso, olha gente, tá vendo que tem um olhinho, né? Você faria primeiro a parte de dentro, a pupilinha dele, ou faria o olho? Primeiro, nós sempre orientamos pra pessoa sempre começar pelo contorno. Primeiro faz o contorno e não é uma regra geral, mas nós gostamos muito de usar o preto porque ele destaca o desenho, né? Ele fica em evidência. Mas pode ser feito também em flores e em... Sempre o contorno antes. É, sempre o contorno primeiro. Passa o contorninho e depois eu vou preenchendo. Ó, ele pronto lá, tá vendo? O branquinho, então vem depois. Isso mesmo. Claro, isso é uma dica. Mas tem gente que fala, não, eu vou no branco primeiro. Por isso que o nome é agulha mágica, porque ela aceita aquilo que você quer fazer. Isso mesmo. Que é mais fácil, mais confortável pra você. É isso mesmo, Cláudia. Cláudia, você tá por dentro mesmo da agulha mágica, né? Porque quem me ensinou é muito competente que ali está. Tá certo. Eu concordo. Então vamos lá pra resina. Depois do trabalho pronto, você vai esticá-lo numa mesa, né? Vai esticá-lo. E a resina, antes de você passar, é necessário você dar uma boa agitada nela, pra ela misturar os componentes. Você pode passar... Mas, nossa, a Tânia fechou forte essa resina aqui. Nossa, a gente sempre vem com um vidrinho de palmito pra vocês abrirem. Pois é. Então... Um minutinho. Olha, vocês estão vendo como é que vai chegar na casa de vocês? Ela tem um recurso pra não correr o risco. Sim, pode correr. Bom, você pode passar com uma espátula, inclusive tem na vitrine do artesanato essa espátula, ou pincel. Quando for trabalho pequeno, a gente passa com um pincel. Se for ele grande, a resina, você... Com a espátula, ele fica melhor. Então, ó, vamos mergulhando aqui, passando em todo ele. Quando a pessoa fizer o trabalho recortado, Cláudia, ela vai passar bastante na margem, aonde ela vai recortar. Certo. Pra ele não desfiar. Então, esse é o trabalho, Cláudia. O tecido absorve, fica transparente? Isso mesmo. Quanto tempo pra secar? Olha, depende de região da umidade do local. Mas, hein, de uma região pra outra, em uma 24 horas, por aí, eu acho que até antes já seca. Tá. Então, esse é o trabalho com agulha mágica, Cláudia. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A agulha permite que vocês façam ponto médio, baixo, o baixo, o médio e o alto, né? Porque você vai tendo relevos. No caso aqui, desse escovado, que ponto você trabalhou pra escovar depois e ficar assim? Esse foi feito no médio, mas você pode estar escovando tanto no baixo, no alto, nos três pontos você pode estar escovando. Ok. Esse trabalho aqui, a flor, foi feita no baixo, né? Que o baixo, ele deixa o trabalho mais delicado. Aí, a Tânia resolveu escovar pra dar um... Escovar, bárbaro. O cavalo que é a aula de hoje, deixa eu ver o cavalão, cadê o bonitão? Você fez em quais pontos? Ele foi feito todo no ponto baixo, Cláudia. Até a parte, o fundo dele bege, baixo? Deixa eu... O ba... Tá vendo essa parte aqui? Ah, ele foi feito no baixo e o bege no médio. No médio. Olha como eu tô batendo o olho e falando, é possível que tá diferente. Olha que bacana. Olha aqui o ponto baixo e olha aqui o médio. Isso mesmo. Não ficou legal, gente? E aqui, essa primazia, me conta. O que você fez aqui com o Pathy? Aí nós usamos os três pontos da agulha. O baixo, as listras no médio, no alto, aliás. No baixo e no alto. Baixo e alto. O toco ficou bem alto. Você pode fazer uma nuvem, ovelhinha. Isso mesmo. Denilson, cadê você? Vem aqui beijar, Denilson. Só tem eu de corintiana aqui, no meio desse estúdio. Sofredora. Aquele outro cavalo ficou lindo. Você que fez, Lu? Sim. Ele foi feito também. Nós trabalhamos... Ó, é interessante quando nós fazemos os três pontos. Esse é um trabalho muito antigo que eu tenho. Aqui, ó, foi feito no ponto baixo e no médio. Só que a gente não percebe muito porque é na mesma cor. Então, uma dica pra pessoa é quando for fazer o alto relevo, tá variando a cor que é... você consegue visualizar melhor. Como você fez, por exemplo, naquela mufada ali. Isso. Isso mesmo. Ó, como ficou legal. O aveludar também ficou show. Ficou muito legal. Outra dica interessante, Cláudia, essas letras. Às vezes as pessoas não sabem desenhar, a vitrine do artesanato fornece esse conjunto de alfabeto, de letra. Ah, é? Então é só colocar e riscar. E tem outros gabaritos também que são muito interessantes. E ali, no caso das letrinhas, eles fazem sempre no algodão cru, tá, gente? Sempre fazem um trabalho de vocês esticado no algodão cru. Aí a Tânia já me explicou que ela recorta e pode ser ou costurado ou colado, com cola jeans. Ali o cesta foi colado. É isso? Isso mesmo. Olha... Aplicação em camisetas, Cláudia, também da mesma forma. Nós bordamos sempre no algodão cru e colamos no... Ai, fica tão bacana na camiseta. Ela já trouxe também. Achei muito legal que hoje o Luciano se apresentou aqui, porque o homem tem outra visão, né? Ele trouxe cavalo, ele trouxe distintivo de time de futebol, não é? É, quadros. É, interessante isso. E dá pra você ganhar a vida. Gente, vamos só pensar numa coisa. Quando o kit chegar na sua casa, primeiro comece a fazer as peças pra você, dar de presente, de repente professor ou professor do filho na escola, ou da natação do inglês, um parente, aí as coisas vão acontecendo, porque o boca a boca é uma hiper propaganda que ajuda muito. Agora, desapega, né? É isso. Porque se for igual ao Lu, que faz os tapetes, eu não quero mais vender. Já passa assim. Ah, esse é pra vender, né? Então vai chegar o DVD na casa de vocês, com seis aulas muito legais, detalhadas, um passo a passo. Olhem aqui comigo a apostila, porque é uma forma de vocês também visualizarem as aulas. Antes, olha que importante, como você vai preparar a sua agulha, qualquer dica que você tenha esquecido, como é que é mesmo aquela entortadinha que ele dá na agulha quando chega em casa. Tudo no passo a passo pra vocês. Então, olha que bacana, por exemplo, aqui, tapete corujinha. Eles colocam o grau de dificuldade, sugestão pra você vender, quanto você pode pedir, tempo médio de execução. E até as cores, ó, trabalha aqui, ó, a cor lilás, por exemplo, no ponto médio. A cor preta e branca, no ponto alto. Até isso tá mastigado pra você que vai se iniciar na agulha mágica, ter segurança. Fazer trabalhos lindíssimos, vender e... Din, din, acerta. Esse da borboleta... Maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu passar correndo da listras. Ó, o de ovelhinha vai o risco pra vocês. Não vão três riscos, um algodão cru? Da ovelhinha vai. Deixa eu ser mais rapidez. Aqui tem uma galeria de mais riscos e vocês mandam alguns moldes. Risco flor, risco gatinho, a mandala, que também é bem interessante. Dá pra fazer um quadro bem legal de pinguim. E aqui atrás, ó, eu perguntei pro Luciano, como é que eu faço o escovado, o aveludado, que são acabamentos. São os efeitos. Aqui tá tudo explicado pra vocês também. Vai chegar na casa 30 novelos de lã, uma resina antiderrapante. Ai, lembra que eu falei pra vocês? Três tecidos de algodão cru já arriscados. Eu quero que vocês entendam o tamanho e vejam também, aqui no caso, o risco da ovelhinha. Ó, que legal, ó. Você já sai fazendo tapete. Você recebe a lã, ó, que bárbaro. E depois você vai ter sempre uma referência, o tipo de algodão que você precisa utilizar para poder trabalhar com agulha mágica. Claro que vai junto a agulha mágica e o bastidor quadrado. Sem eles, vocês não conseguem fazer. Não aceitem imitação. A legítima está à venda aqui na vitrine do artesanato, ok? Ligou, comprou, de presente, mais uma resina antiderrapante. Muito legal, tô super feliz hoje com a sua presença. 0800-380-2000, ligação gratuita para o Brasil inteiro, ou 3382-2000. E também pela vitrine do artesanato.com.br. Essa é a legítima. Ó, a verdadeira desenvolvida por esse casal que passou de geração para geração, do pai para o filho e agora para o seu filho também. Vai passar para o nosso filho também. Tá passando já. Que idade que ele tem? Tá com 5 anos. E ele pega e ele já dá uns pontinhos, Cláudia. Também com duas feras dessa em casa. Ai, que alegria. Obrigada. Tá feliz? Muito. Passou a tramedeira? Passou. Vamos fazer de novo? Vamos começar tudo de novo. Obrigada. Obrigada, Lu. Você vem mais vezes? Claro. Vem você e a Tânia. Tá ótimo, tá combinado. O esposo, ele mandou bem? Ô, obrigado. Tá feliz, tá orgulhosa dele? Tá. Obrigada. Bonitinhos. Obrigada, amores. Você tava só prestando atenção ali, né, Bete? Nossa, como ele fala bem, como ele faz bem a propaganda. Obrigada. O merchan ficou ótimo. Não é? É interessante um homem vir fazer porque é uma outra forma. O teu marido sabe pintar? Não. Não? Mas ele sabe desenhar. Ah, então onde ele vem desenhar? Nada. Fazer um programa de casais? Duvido que ele vem, ele não vem, não. Isso é legal, programa dos casais. A gente não esconde as câmeras. Minha lindona, tudo com você. Aula de pintura com o Bete Mateli, que vai pintar os girassóis e tudo que tiver em volta, os outros elementos, né? Antes de começar a pintura, né, eu vou mostrar o termo risco, que depois você vai falar dele. E hoje eu escolhi o tema de girassóis. Esse depois você vai mostrar lá no kit. O que é o termo risco? É um risco que eu elaborei e que você não precisa de carbono para você fazer a transferência para o tecido. Vantagem disso. Primeira coisa é que ele não borra, né? E é prático. O tempo que você perde com risco, você ganha na produção, na pintura, tá? Então, olha, o ferro tem que estar quente. Até eu estava testando aqui o meu ferro, porque eu havia desligado enquanto você estava ali com o Luciano. O ferro tem que estar bem quente da temperatura, de algodão para linho. Então vamos ver se o meu está bem quente agora. Nossa, mas que coisa boa, né? É termo risco. Isso. Então você vai pegar o seu desenho, vai virar ele sobre o tecido onde você vai riscar. Eu aconselho a prender com o alfinetinho, que é para ele não ficar passeando enquanto você passa o ferro, tá? E se o seu ferro for a vapor, tira a água dele, tá? No ferro a vapor, geralmente eu costumo falar para o pessoal usar a temperatura máxima. E aí você vai passar, você vai fazer uma passagem leve. Você não vai ficar com o ferro parado, que eu vou até mostrar a diferença. Se você fica com o ferro parado, você vai liberar muita tinta do seu risco. E aí você vai perder o seu risco mais rapidamente. Se você der uma única passada, você vai poder tirar o seu desenho no mínimo cinco vezes. Eu consigo tirar mais porque eu já tenho prática. Então, olha, eu vou fazer aqui um pedacinho, ó, só para mostrar. Aqui ainda não foi tirado. Aqui já, você até pode ver aqui, porque ele já começou a mostrar o desenho em cima. Quer dizer, usou uma vez e continua a usar mais umas quatro vezes, pelo menos. No mínimo, no mínimo. Olha como que ele ficou, ó. Tá? Então você viu que foi uma leve passada, né? E ó, vou fazer todo o desenho. Então, se eu passar muito rapidinho, ele vai ficar mais claro. Mas para a pintura, você pode fazer assim. O importante é você conseguir enxergar o desenho. Se você ficar com o ferro muito tempo, ele vai ficar muito forte e vai gastar mais tinta. Só um minutinho, meu amor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Acho que eles querem que você vá um pouco mais para a sua direita, é isso, né? Aqui. Aí fica melhor, tá? Deu para ver como é que ele ficou? Sim. Tá? Então, isso aqui é o termo risco. Se você, por exemplo, ah, eu não quero fazer o risco todo, eu quero só a borboleta. Recorta, prende a borboleta e faz a borboleta, tá bom? Então, essa é a primeira parte do nosso trabalho. Isso realmente é muito prático, tá? E a vantagem dele, olha, se eu estivesse fazendo um bordado, né? E aí eu ia começar a usar a agulha. O termo risco, você pode usar a agulha que ele não vai borrar nem a pintura, nem a linha. E no bordado com o carbolo comum, você borra a linha. No fim, quando você termina de fazer o trabalho, você tem que lavar, porque tá tudo sujo, né? E isso já não acontece com esse produto. Que ideia boa, né? Muito bom. Então, como é que eu vou fazer essa pintura? O girassol, ele tem as pétalas, até eu deixei as minhas tintas abertas, mas elas estão tampadinhas. Eu vou abrindo aqui pra ela não secar, porque no calor ela seca um pouquinho mais rápido, né? Então, olha, eu vou mostrar nessa aqui que eu ainda não pintei e passo pra essa que tá adiantada. Então, eu começo com a pétala e pego o amarelo ouro e preencho toda a pétala. Na parte aqui, bem profunda, ó, eu vou entrar com a sombra, que aqui no caso eu escolhi o caramelo. Então, eu venho com o caramelo do fundo da pétala até encontrar a pontinha dela. Então, eu vou pegar o branco e vou fazer o contrário. Eu venho do branco da pontinha pra dentro. Então, eu pego o branco e venho, olha, com o pincel na vertical e com bastante tinta. Essa pontinha, ela tem que ficar mais clara. Então, agora eu vou fazer aqui no girassol que eu já adiantei, porque eu quero mostrar a diferença de tonalidade. Eu vou escolher pra essa pintura que a luz venha da esquerda pra direita. Então, eu vou querer que este lado do meu girassol fique mais claro. Então, eu aplico o amarelo ouro, bem pouquinho caramelo e venho de trás pra frente. Nessa parte de baixo aqui, que eu quero que o meu girassol fique mais escuro, Então, eu vou pegar, olha, e vou iluminar mais uma vez essa pontinha aqui, que eu quero que ele fique mais claro. Então, vamos supor que secou, você não gostou, mas não tá com o tom que eu quero. Volta, não tem problema, umedece e volta lá com o branco. Então, isso nós vamos fazer em todo o girassol. Na parte do miolo, eu preenchi com a cor siena natural. Eu vou até umedecer aqui um pouquinho, olha. E por que que eu falei isso daí da luz e sombra, que você precisa orientar no começo? Por quê? Se você não prestar atenção nisso, essa parte aqui do miolo, olha, se você colocar branco aqui, você vai errar. Por quê? Se aqui tem sombra, porque o miolo aqui também tem sombra. Então, tem que acompanhar. Ah, exatamente. Então, eu apliquei o tom siena natural. Agora, eu vou mostrar como é que eu vou pegar a tinta aqui. Que pincel é esse, aliás, que você tá usando? Esse aqui é o pincel número 6, né, da referência 454, que ele tem o formato de uma chave de fenda. Eu sempre uso esses pincéis pra pintura em tecido. Eu gosto, tá? Eu acho que qualquer coisa que você vai fazer com eles, eles caem bem. Até eu chamo de pincel faz tudo, porque eu consigo pintar tudo com eles. Com coringa, né? É, então, olha, eu vou pegar a tinta aqui, olha, eu vou mostrar com a lateral do pincel, ó. Esse excesso de tinta, eu vou deixar o pincel na vertical e vou colocar sobre o risco, porque eu quero formar uma textura aqui. E a aplicação são batidinhas, ó. Eu quero que ele fique bem grosso. E aí, eu venho continuando a bater até chegar aqui no meio. Então, essa parte vai ficar mais escura. Aqui no centro do miolo, do girassol, ele tem um buraquinho. Esse buraquinho, ele é verde. Então, nós vamos pegar um verde, pode ser verde pinheiro. E nós vamos aplicar aqui, de dentro, ó, pra fora. Pra ele dar bastante profundidade. Agora, eu vou pegar o branco. Não precisa nem lavar o pincel. E vou fazer as batidinhas com o branco no lado da luz. Então, você tá vendo a proporção que é aqui? Se aqui não entrou o branco na pétala, entrou a sombra, o branco vai entrar aqui pra iluminar o centro do meu olho. Suas alunas têm esse tipo de dificuldade, luz e sombra? Muita dificuldade. Você dá algum truque pra que elas entendam? É, eu geralmente falo pra elas pensarem assim. Você tá com uma janela fechada, você abre essa janela e vê que direção que a luz tá entrando, entendeu? E você tem que seguir sempre isso. Eu mostro muito a mão também, do lado de cá não tem luz. A luz tá vindo aqui. E o mais bacana é você observar realmente a natureza, né? Por exemplo, você vai fazer uma fruta, coloca a fruta, observa. A ideia é colocar, de repente, uma cesta de frutas próxima à janela e veja a luz, como é que tá incidindo sobre ela. Você também pode ajudar, né? Uma vez eu fui fazer um curso de desenho, né? E aquilo me marcou muito, porque eu perguntei pro professor, porque ele colocou umas frutas na mesa e colocou vários cavaletes e cada pessoa tava desenhando o mesmo trabalho de pontos diferentes. Então, os trabalhos eram muito diferentes, tanto na parte de luz, quanto na parte de traço. Por que eu tô falando isso agora? Porque o traço é muito importante. Na pintura em tecido, é diferente da tela. Você não se preocupa com o traço, porque o teu risco já está aqui, entendeu? Você só vai pinçar o seu risco. É diferente no caso da tela, que a gente usa muito esboço, tá? Então, olha, olha o volume que fez nesse girassol. Se você quer deixar essa parte aqui um pouquinho mais de profundidade lá dentro, você põe um pouquinho de branco aqui também. Lógico, aqui eu tô fazendo rápido. Se depois secou, você falou, ah, não tá com muita profundidade. Volta, coloca mais... Eu acho assim, você não precisa dar por terminada na primeira pincelada. Volta, espera secar, vê o que você acha, tá? E aí, estaria feito. O miolo, olha como o buraquinho aqui, ele ficou bem profundo, né? E você viu como ele ficou redondinho? Olha, eu tô aqui do seu lado. Eu vejo direitinho. O volume do miolo. Esse buraco, parece que se você jogar uma moeda, se perde aí. Então, e se você quiser que ele fique mais com o buraquinho mais fundo, um pouquinho de sep aqui, você vai dar mais profundidade ainda pra ele, tá? Então, no caso, o girassol, a gente pinta assim. Eu vou fazer essa folha, eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, tá? Esse daqui, eu até tirei... Esse aqui é o 16. Então, esse aqui é o número 12. O número 12, ele é um pincel pra áreas maiores. Eu até costumo falar, espaço pequeno, pincel pequeno. Área maior, então... Aham. E eu vou usar, inclusive eu vou usar um verde mais claro aqui, e vou usar o mesmo verde pra fazer a sombra. Então, se a luz continua vindo da esquerda pra direita, eu vou entrar com a cor clara aqui na parte mais de luz. Então, eu vou pegar a tinta, olha, e vou preencher o lado mais claro com o verde mais claro. Não importa o verde que você vai escolher, tá? Pode ser pistache, pode ser kiwi, mas um verde claro. E nessa outra metade da folha, também com o verde mais claro. Agora, eu vou completar ao contrário. Eu venho com o tom escuro até encontrar o claro. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá o tom escuro. Ó, eu tô contornando porque eu fiz o girassol primeiro. Se eu tivesse feito a flor primeiro, eu não precisaria me preocupar com isso, né? Então, olha, a folha... Eu venho com o tom escuro até encontrar o claro. Você vê que ele formou um degradê natural? Lindo, lindo. Agora, eu vou fazer isso do lado de baixo, ó. Ó, venho aqui, coloco o tom escuro até encontrar com o tom mais claro. E depois eu vou fazer a luz aqui da nossa folha. Me aguarda, então. Olha, esse DVD eu sei que a Bete ama. A gente pergunta. Esse seu terceiro filho? É, eu gosto muito dele porque ele tem um pouco de tudo. Ele tem bonecas, ele tem flores, ele tem objetos. Objetos antigos. Então, você pode pintar camiseta, pano de prato. Então, ele... É demais. ...globa tudo, entendeu? É bárbaro. Olha, acompanha o DVD Apostila, da Bete Mattelli, que depois eu vou mostrar também, que tá linda demais. Só não sai pintando quem não quer, porque a idade que ela tem e o detalhamento das imagens é perfeito. A gente manda tudo pra você sair pintando literalmente. O que é esse tudo, além do DVD e da apostila? 20 tintas para pincéis. Olha cada tom lindo. Esse aqui tá maravilhoso. Eu gosto de todos, ó. Imagina, gente, fazer uma composição com esses dois tons aqui, ó. Ó, que lindo que fica. Ó, tem esse pink bem forte. Bete, cada cor, não? Olha esse mais clarinho. 30 tintas. São 20 tintas para tecidos. Como a Bete, ela vai trocando os pincéis, no DVD, vocês vão entender, a gente manda 4 pincéis. Ó, esse aqui, o que você tá... Esse aqui faz tudo? É, na verdade, a referência é a mesma, porque eu gosto dos pincéis em formato de chave de fenda. O que muda é a numeração. Ainda... E agora o povo vai ficar é doido. A gente manda 6 panos de copa, já com barrado, de excelente qualidade, pra você sair pintando. Porque chegam as tintas, os pincéis e as aulas vão na massa. Ligou, comprou, lembra no comecinho que a Bete pegou um termo risco, passou com ferro, com todas as dicas e orientações e disse, você passando com suavidade, você consegue reaproveitar um termo risco por mais 5 vezes, dependendo do esboço que você queira. A gente manda de presente pra vocês 6 termo riscos que estão aparecendo agora, pra você já pintar na camiseta, no paninho de copa, numa toalha, numa eco bag, aonde você quiser. De presente pra você, 0800-380-2000 ou 3382-2000. Pode comprar também pela vitrine do artesanato.com.br. Bom, então, eu esperei você... Nossa, ficou lindo, não? Então, se eu quisesse, já estaria pronto, né? Mas eu gosto de mostrar um detalhe de luz e sombra. Por exemplo, se essa pétala está sobre a folha, eu preciso colocar um pouquinho de sombra sobre ela, tá? Que é pra que esta pétala levante mais. Então, você entra aqui com um pouquinho de sépia e aplica aqui embaixo, ó, e você vai deixar a sua pétala do girassol ainda com mais luz e com mais levantada, tá? Então, esse é o efeito de 3D que a gente gosta de dar. Agora, eu vou acompanhar a mesma luz que eu vim da ponta da pétala do girassol, da ponta da folha. Então, eu vou pegar o branco com a lateral do pincel e venho, olha, com a tinta do lado, o excesso pra cima, da pontinha da folha, puxando de encontro a sombra. Então, não tem o que errar. Beth, você deu um volume pra essa folha. Eu tô aqui do lado dela, espero que vocês em casa, quando vocês estão batendo o olho na imagem, eu acho que dá pra perceber. Ela ficou volumosa, com o formato de uma folha, né? A queda. E aqui é onde tem aqui essa nervura principal, eu também vou colocar um pouco de branco, olha. Tá? Vou deixar ela mais suave, porque eu quero que este lado dela fique mais iluminado até encontrar. secou, não ficou... Ah, eu não gostei. Não tem problema, volta, retoca. Eu sempre falo, nunca dê por terminado, tá? Sempre olha, vê onde falta um pouquinho de luz, coloca um pouquinho mais de sombra, isso valoriza a sua pintura. Então, depois que eu fiz a folha, no nosso paninho pronto, não sei se os meninos podem mostrar, tem umas florzinhas que são os miosotes, os blues, são umas florzinhas miúdas, isso. Então, tá vendo? Tem em tons de violeta, em tons de magenta. É por isso que no kit, eles colocam as cores que eu indico. Então, a magenta vai ter lá no... Tá uma graça, né? Delicadinha. Então, essa florzinha eu vou fazer com violeta. Então, eu vou pegar... O meu pincel faz tudo, vou pegar um pouquinho maior e vou, olha, molho um pouquinho aqui na tinta. Eu esqueci o godê, mas eu vou bater aqui no papel mesmo. E vou fazer, olha, um sombreadinho no fundo, como se eu estivesse... Se fosse uma vassoura, olha, eu estaria varrendo, ó. Aham. Tá? Só que eu tô fazendo isso com o pincel. Tô varrendo com o pincel. Agora, eu vou pegar um pincel menor e vou dar formato às folhas. Então, eu pego o violeta e vou fazer, olha, apertõezinhos. Eu venho aqui e aperto o pincel. A palavra é essa mesma, olha. Eu aperto o pincel. Eu não tô riscando nada, eu tô só apertando. Agora, eu vou pegar o branco e vou fazer a mesma coisa. Ó, só que eu vou escolher. Se lá tem a luz, então aqui eu vou colocar o branco puro, ó. Aqui eu já vou colocar o branco misturado com o violeta. Então, eu volto aqui, ó, faço uma misturinha e já vou fazer, porque eu quero que essas duas pétalas fiquem mais escuras. Eu não quero que ela fique tão branca. Então, eu tô seguindo do mesmo princípio. Agora, eu vou pegar o pincel filete, vou pegar o amarelo ouro e vou fazer uma gotinha aqui, olha, que seria o miolinho da nossa flor. Só que esse miolinho também precisa de perspectiva. Então, eu pego o sépia e coloco dois pontinhos aqui embaixo, pra que ela fique com bastante relevo. E todas as florzinhas eu fiz assim, um a um. No caso das folhas, todas elas vão receber o mesmo tipo de tratamento em termos de luz e sombra. Porque eu tenho folha aqui, eu tenho folha pra cá. Vamos até olhar agora no que ela já pintou originalmente. Quer ver? Ele vai aparecer. Pra vocês entenderem a minha pergunta, ó. Essa folha que ela pintou, tá aparecendo agora? Uhum. A única diferença é que essa folha aqui, ela tem uma dobra grande, então... Você até passou um branco, ó. Daqui eu tô vendo. Isso, por quê? Porque essa dobra fica bem visível. Então, você coloca o sépia embaixo pra que a dobra fique bem levantada. Só o sépia embaixo? É só o sépia pra dar a sombra. Mas antes eu pintei com verde, verde claro. Fiz a mesma coisa que eu fiz ali. E essa aqui eu fiz com... O sépia. Com o sépia. E veio com um branquinho que deu a luz. Só pra dar a luz, tá? Então, o cabinho dele, fiz bem simplesinho. Peguei o pincel menor, apliquei o sépia. E depois eu vim com um pouquinho de branco e apliquei a luz. De lá pra cá. Eu acredito que dê tempo de orientar as meninas como fazem. Os meninos também, né? Hoje nós temos o menino aí do atesão, né? Eu costumo falar muito em menina, mas tem os meninos também que gostam, né? Como é que a gente fez a borboleta. Então, olha. Vamos colocar um pouquinho de amarelo ouro aqui. Aliás, eu preciso olhar a borboleta, que faz tempo que eu pintei e nem lembro que cores que eu usei. Eles vão dar uma imagem dela? A gente vai ver, quer ver? Ela vai aparecer. Se você quiser olhar o monitor. Já lembrei, já lembrei. Linda! Olha isso! Amarelo aqui na base e amarelo aqui em volta, ó. Então, estou preenchendo com as cores de base. Amarelo, amarelo. Aqui nessa parte aqui central, olha, que tem essas marcações, eu completei com magenta. E a parte de trás com violeta. Como eu gosto de pintar primeiro a parte de trás para dar mais realidade, então eu vou aplicar o violeta aqui atrás. Ó, não precisa lavar o pincel nesse caso, porque ele vai dar uma cor... ela vai criar uma outra cor. Então, aqui atrás com o violeta. E essa parte aqui da frente, a parte central, eu vou aplicar o magenta. Então, aqui o violeta. E vou aplicar o magenta. Agora eu vou lavar o pincel, porque eu estou passando de uma cor bem escura para uma mais clara, tá? Só água mesmo, né? Isso. E eu venho aplicando o magenta até encontrar o amarelo, porque ele já vai formar um degradê. Olha que efeito bonito que dá essa mistura do magenta com o amarelo ouro. Então, depois que eu fiz isso, eu vou pegar o pincel filete, vou pegar a cor sépia. Poderia ser o preto, mas nesse caso aqui, eu usei o sépia. Normalmente, você usa bastante o sépia, não? Eu uso muito o sépia. E aí, nós vemos, com o filete, nós vamos fazer o contorno, ó. Vem molhando ali e vem fazendo o contorno. O pessoal que tem canetinha para tecido pode usar também, tá? Eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente tem, sabe? Eu acho que fica sempre mais bonito o trabalho, né? E olha, aí você vai fazendo aqui o seu traçado, fazendo aqui os detalhes das asas da borboleta. Olha, são pequenos detalhes, mas se você olhar a borboleta, ela tem mesmo aqueles desenhos na asa, né? E aí, você vem aqui, traça os buraquinhos, ó, e o corpinho dela. Traça aqui a anteninha, o corpinho também com o sépia. E o que está faltando aqui? Está me faltando as luzes. Aí você vai falar luz na borboleta também? Também. Por quê? Ela também está recebendo luz de lá para cá. Então, eu venho aqui, coloco um pouquinho mais de branco deste lado. Aqui. E este ladinho aqui também, ó. Este lado da asa, um pouquinho mais claro. E para separar uma asa da outra, essa aqui não está por cima? Ela não está fazendo sombra aqui? Então, eu venho aqui e coloco um pouquinho de sépia aqui, olha, para separar uma asa da outra. Volto com o branco e traço, ó. Ó como uma asa ficou bem em cima da outra. Lindíssimo. Entendeu? Lógico. Vamos terminar com calma, né? Que o nosso tempinho está acabando. Mas que boa explicação, não? Mas pelo menos dá para o pessoal. Pintou folha, o girassol. Vamos ver o trabalhinho pronto? Ó lá. A borboletinha, linda. Você ainda botou uns pontinhos em branco em cima. Isso só faltou aqui, Cláudia, olha, também aqui no corpinho, um filetinho de luz para que ela tenha o volume, olha. Tá? Lindo demais. Olha, quer aprender a pintar com a Betty Mattel? Flores, frutas, bonecas, objetos antigos. Tá aqui o DVD. Lançamento. Na verdade, é o terceiro volume, mas foi lançado há poucos meses. É o último trabalho da Betty Mattel. Quando a gente fala em bonecas e objetos antigos, a Betty trouxe no cenário para decorar as bonecas, que são lindas. Tem aquela cafeteira. A banheira de pezinho vai também no... É, faz parte da apostila. Ah, vamos folhear a apostila. São 21 desenhos, 21 trabalhos. Vou deixar eles tudo doidos. Mostraram aí. Eles acham tudo, não? Gente, essa apostila tá linda, que é tudo que vocês vão aprender no DVD. Os motivos de bonecas, guia de cores pra vocês. Nossa, deve ter uma saída espetacular, não, Betty? E as bonecas, Cláudia, por exemplo, a gente escolheu uma delas, que é a boneca Flora, que eu ensino a mudar a cor do cabelo, da pele. Então você, aí na foto aí, ela está mostrando a Flora loirinha. Mas no DVD, eu ensino ela com ruivinha, moreninha, do cabelo preto, com a pele mais morena, mais clarinha. Então, no fim, você tem mais aulas numa só. Objetos antigos. Eu vou ser meio rápida pra folhear, mas só pra dar um gostinho em vocês, viu? A cafeteira, a máquina de costura. Essa sopeira eu acho incrível. A banheira que eles mostraram. Aí, flores e frutas, a aula de hoje tá aqui. Tá aí. Ei, beleza, mulherada. E aí, eu vou chegar numa parte que vocês amam. Os riscos. Ó, o risco da aula de hoje vão todos embutidos na apostila. Vai tudo junto aqui, ó. Ó, olha a perfeição. Todos os riscos da Betty. São muitos riscos, não, Betty? Dos objetos antigos. São 21 desenhos. 21 desenhos. Olha que legal as bonecas. Nossa, mas que apostila tá completassa, gente. Aí, a gente manda 20 tintas para tecido. A magenta que ela utilizou agora há pouco, ó, pra fazer a borboleta com o amarelo ouro, ó. Ó, olha as cores aqui, tá? Quatro pincéis, cinco panos de copa, pra que você possa sair por... Seis panos de copa, aliás, porque você saia pintando, ó. Olha a qualidade. Já vem até com barrado. Pra você presentear alguém no final do ano, um trabalho feito por você. Demais, né, gente? Ligou, comprou, tem presente, sim senhor, sim senhora. Seis termorriscos que você vai passar nos tecidos desejados, como o calor do ferro. E lembrando que cada termorrisco, você aproveita mais de uma vez. Até cinco vezes, mais ou menos. No mínimo. No mínimo. Eu consigo tirar mais. Então tem seis termorriscos de presentes, mais 21 riscos que vão aqui na postila. O DVD com tudo mastigado, explicado no passo a passo, tá bárbaro. Pagamento parcelado pra você que ligar e aproveitar. 0800 380 2000 ou do celular, lembra que eu sempre falo? 0 operadora 11 3382 2000. E compre pela vitrine do artesanato.com.br. Acabou. Que bom. Luciano, você gostou da pintura? Adorei, adorei. Uma grande sacada, esses termos adesivos aí, pra quem não sabe desenhar. Você gostou? Meus parabéns. Dá pra aproveitar com agulha, depois você faz o abordado com agulha. Exatamente. Não é? Vamos agregar, sim. Com certeza nós vamos fazer bons negócios. Obrigada, Luciano, Beth Matari, muito obrigada. Gente, obrigada pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.